Meu Deus, brilho do bugou! Cruzes, olha isso! Oi, duende chato! Cala a boca! Tá preparado, né? Se você tá ligado... Mas você não é pro player, então... Não dá, não dá! Eu sou pro player, você não é pro player, então... Acaba que você é noob, e é exatamente isso. Pouco me importa, pouco me importa. Vou te mostrar um segredo, cadê você, cadê você? Vou te mostrar uma coisa que eu tenho aqui, bem guardadinha do meu bolso, mas primeiro eu tenho que te achar pra te mostrar, porque ninguém pode ver, só... Ai, meu Deus, o que foi isso? Eu sou doente. Ó, vem pra cá, vem pra cá. Eu vou te mostrar um negócio, tá preparado? Sim. Cuidado com o bando aqui, ele tá aí, tá? Cuidado, ele tem efeito verde. Fica de olho aí. Cuidado, hein? Olha o que eu tenho aqui. Ai, meu Deus, é ele? Não, não é ele, não. Olha o que eu tenho aqui, olha o que eu tenho aqui. Ah, da hora. É ele aí, ó. É ele, ó. Não, eu vi, é uma menina. Que da hora, você tem uma faca, uma arma legal. Aí, ó, essa pessoa aí, ó. Tá vendo? Cuidado, vai, seu noob, você vai morrer. Que susto de ele me matar. Nossa, ele veio na minha cara. Ele foi na sua direção, tá? Você fica ligado. Se liga, hein? Se liga. Ai, que susto. Nossa, que alfo ridículo. Nossa, você não fala assim na minha skin. Se liga, hein, morder. Se liga. Ó, morre. Otário. Quem mandou matar meu amorzinho? Ó, pro player, assim, um deb pra você, seu noob. Tchau. Tá beijando morto. Ó, você viu os easter eggs que tá tendo aqui no morder? Olha só. Ele já tá com skin de Natal, você viu? Sabe que essa skin atualiza de acordo com a skin do avatar dele, né? Então ele pode tá com qualquer skin que vai atualizar ele. Não significa que ele tá com skin de Natal por causa que é Natal e ele colocou ele manualmente. É por causa que a skin dele é de Natal. É, bom saber. E vocês tão vendo aí, né, gente? Marcelo Cultura. E é isso. Marcelo virou o Google, tá falando essas coisas. Mas atualizou de Natal os floquinhos caindo. Aquele cara lá no negócio também tá trocado de roupa. Você viu? Ah, a roupa não importa, mas o floquinho realmente ele colocou ele. Então, meu querido, pouco me importa a sua opinião. Eu estou dizendo que se atualizou é porque atualizou. Que coelho estranho é aquele ali? Meu Deus, esse pessoal todo esquisito. Ai, sai, menina. Meu Deus. Oxi. Meu Deus. O que vem que é essa bacon aí, ó? Ai, meu Deus. Ó. Ah, não fala. Ó, tá me traindo, é? Oxi. Tá me traindo porque você tá perto dela. Sai daí, pode sair. Demora. Tá vendo? Você não seguiu a minha dica. Era pra você ter saído daí. Você duvidou que eu saí? Era pra você ter saído, besta. Ficou aí com o bacon me traindo. Você ferrou agora. Ai, meu Deus. Ele tá correndo atrás de mim. Socorro, socorro, socorro. Não, não me mate, não me mate. Ah. Ó, o pessoal que tá com a arma. Meu Deus, já morreu. Ah, não. A menina que tá com a arma tá aqui. Caraca, velho. Cadê? Cadê? Ah. Meu Deus. Quase que eu morri. Não, sai. Morre, menina. Deixa eu atirar nele. Ele vai morrer agora. Nossa, que menina noob. Caraca. Nossa, a menina é muito noob. Você não tem... Ah. Ah, socorro. Com certeza pegaram a arma. Com certeza. Meu Deus, cara. Que cara noob. Ah. Que susto. Nossa. Essa bacon é muito pró. Caraca, você viu o tiraço que ela deu? Meu Deus. Você de novo com essa bacon. Oh, eu vou te esfaquear, viu? Essa skin tá muito engraçada. Tá uma meta, essa skin. Caramba. Não fala assim da minha skin. Já falei. Se eu não quis fazer, eu tive que fazer. Era o jeito. É. Isso com a cara, né? Ah, sei lá. Tá fofinha a roupinha. Essa skin tá muito feia. Caraca, velho. Caraca, velho. Tá muito engraçado. Meu Deus. Vai morrer o meu pai. Ah lá. Falei que era ele. Dá um débio assim, ó. Não. Não dei o débio. Foi sem querer. Ai, dá débio. Dá débio. Débio. Ele tá muito lag. Com certeza ele tá no celular. Coitado. Olha só. Olha como que ele tá. Olha como que... Como é que não mataram ele ainda? O xerife... Ah, xerife aqui. Minha filha, sai, minha filha. Nossa, que menina noob. Ah, vou morrer. Meu Deus, que susto. Mata a menina. Meu Deus, que menina sonsa. Vai, mata. Quer ver que ela vai morrer? Igual ela morreu na outra partida. Meu pai. Se liga, hein. Se liga. Vai, menina. Meu Deus. Trouxa lixana, credo. Morreu pro lagar da sua unha. Não. Eu achei que ele... Ah, achei que ele não ia tacar a faca. Nossa, porra. Eu pego a arma, pego a arma. Ele tá lagado. Meu Deus, você é noob, hein, cara. Vamos pegar a arma antes que você. Primeiro eu puxo o trouxa. Ah, claro, claro. Aham. Olha o menino. Ah, pego a arma, pego, pego. Pegou aí. Finalmente você sendo pro player. Meu Deus. Ai, cara. Sai da minha frente, otário. Sai da minha frente. Cara, se você conseguir, você é muito pro player. Eu até te dou uma faquinha. Vai, morre. Aê. Parabéns. Não, você que era. Você é muito pro player. Se liga, hein. Você vai ficar aí parado. Você quer morrer? Encosta, encosta. Encosta, encosta. Do caramba. Achei essa menina aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Ela tá lagada? Não. Então cadê? Aí, é o cara de preto. Corre, 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 corre. Meu Deus, ele tá um pouco lagado sim, não tá, não? É um cara de preto que anda olhando pro chão igual trouxa. Aham, eu já vi já. Ele tá um pouquinho lagado, eu acho. Não, não tá, não. Ai, meu Deus. Ó o cara é no xerife. Ele vai morrer. Batalha de lagados, batalha de lagados. Eu quero ver essa batalha. Ele voltou pra cá. Ele voltou, ele não foi no corredor, não. Encostei, encostei. Agora eu não sei se um deles vai morrer, porque é muito lagado. Ou eles vão ficar fazendo essa disputa por um tempo, e não vão conseguir matar um ao outro, porque eles são muito lagados. Ó, matou o menino. Matou o menino com a arma. E outra pessoa pegou. Eu queria ter pegado, mas não deu. Esse cara, esse cara não... Ó meu Deus, que cara sonso. Ele não atirou. Será que eles estão de time? É, um de boné. Ih, então ele pegou mesmo. Ele pegou. Pegou e tá de time, que lixo. Tá de time? Tá, que eu vi isso começando no início. Ah, então ferrou. Eles estão de time. Vamos tentar fazer ele... O cara matar ele? Só por isso? Cuidado que ele pode atirar na gente, tá? Se liga, hein? Ele tá bem ali dentro, ó. Foge, foge, foge. Se liga, hein, parceiro. Se liga, viu? Ó, Bacon. Ah, não, cara. Essa partida vai ser chata, então. Porque a gente vai ficar fugindo e esse cara vai vir atrás da gente. É simples. Nossa. Era pra Bacon ter pegado a arma. Cadê o cara de boné? Sumiu. Aqui, o cara de boné. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui. Tenta matar, tenta matar. Mata, mata o seu parceiro. Ah, matou! Matou, matou! Me matou! Pegou a arma, pegou a arma! Pegou a arma! Calma. Pega a arma, pega a arma! Ah, ele vai ter que sair de lá. Ele tá camperando, meu Deus. Que cara sonso. Ele vai ter que sair de lá, senão ele vai ganhar, não. Ele foi pra lá? Foi. Ah, acabou. Ah! Me... Troste. Era pra você ter me vingado. Nem isso você presta. Troste, 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 troste. Cacá, cacá, easy. Pelo menos eu fiz o cara morrer. Aham, eu ainda falei easy pra provocar. É porque eu sou tão tranquilo. Por que você tá se escondendo, monstirinho? Você tá ligado que você vai morrer, né? Todo mundo sabe desse esconderijo aí. Ó. Ah, meu Deus. Olha uma menina. Uma menina, ela tá vindo atrás. Ela tá vindo atrás. Meu Deus, meu Deus. Cuidado! Ela tá aí! Meu Deus, ele morreu. Morreu. Meu Deus. Ela matou dois metros de lonjura, idiota. Jogo lixo. Tá putinho, tá? Tá putinho. Ai. Peguei a arma. Peguei, peguei, peguei. Agora só falta saber onde ela tá, porque eu não faço ideia. Ah, ela tá atrás de mim. Nossa, vida do céu. Nossa, você tá expectando? Ah, matei. Uou. Um débito, um débito pra você. Tô louco. Só muito pra player. Pode falar. Olha esse cara dançando aqui. Ele tá suave na nave. Encosta, encosta. Encosta, encosta. Encosta, encosta. Meu Deus. Você tá passando vergonha, você sabe, né? Encosta, encosta. Que vergonha alheia. Eu tô com vergonha. Tranquilo. Eu tô com vergonha alheia. Que vergonha alheia. Que vergonha alheia. Esse foi o vídeo, gente. LOL. As pessoas tretando. Eu falo não, e depois eu rio, e depois eu falo não, e depois LOL de novo. Coitada. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No Marcelo sendo desumilde, no Monday. LOL não. Tá bom. É isso. Um grande beijo e tchau. LOL, LOL. É assim que eles riem na gringa.